Olá, sou a Margarida Carvalho, hoje a Iupio Pichico marca a presença no Grêmio Literário para o lançamento do livro O Eco das Minhas Pátrias, da jurista e escritora Lídia Praça. A língua, o português, é o L forte, que continua a unir os povos, deixando o seu eco na cultura, na literatura. Aceitei este convite da apresentação do livro por amizade e admiração. Admiração pela coragem que a autora teve em escrevê-lo, mas sobretudo de o partilhar. Um livro que a partir do momento em que é publicado, deixa de ser nosso e passa a ser de todos os que o têm. Onde fui, deixei a minha alma e os ecos esquecidos da minha voz. O tempo, onde estou agora, são todos os lugares onde fiquei. Eu creio que esta reflexão, esta reflexão poética, de algum modo, ilustra aquilo que é o livro na sua totalidade. Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, vogal do Conselho de Administração da Móvel e Jovem e vogal da Comissão Liquidatária da Fundação para o Desenvolvimento das Tecnologias e Informação. Foi perita do Estado Português na Direção-Geral da Concorrência em Bruxelas e membro do Grupo Interministerial do Terceiro Plano Nacional para a Igualdade, Cidadania e Género. É embaixadora de Ética Desportiva e vice-presidente nacional da União Hispano-Mundial de Escritores em Portugal. Em 2020, recebeu no Peru o Prémio Mundial da Excelência César Vallejo à Excelência na Defesa da Paz e Justiça Social. É autora do livro A Sombra de Muitas Faces, é autora coordenadora da obra Juventude e Desporto em Camerama e está representada em várias coletâneas de poesia, nacionais e internacionais. Foi colaboradora do jornal Record na coluna Desporto. Com o favor, tem a palavra a doutora Lídia Branca. O eco que regressa é sempre algo distinto, algo diferente do som que parte. É algo mais complexo. Traz consigo essa riqueza de outras culturas. Mas é algo, mas esse eco que regressa é algo que nos une e que nos identifica. E é, resumidamente, o espaço lusófono. E eu confesso que, neste caso, eu tenho um sonho. É de que esse espaço lusófono um dia se venha a constituir como uma verdadeira união lusófona. Portanto, o nosso reino tem coisas interessantíssimas, assim como pessoas interessantíssimas. E Lídia Praça é mais um exemplo disso. É uma pessoa que não se esquece das suas origens e, por aqui, portanto, faz este relato, esta ligação à lusofonia, não se esquecendo do seu berço, que é a Bragança, a sua cidade. É que a língua portuguesa, a lusofonia, permite-nos sonhar na construção de futuros que sejam auspiciosos. Que os erros tenham ficado no passado e que, no futuro, fiquem as boas causas e as boas realizações. Como é que define a doutora Lídia Praça enquanto escritora? Uma mulher que, quando passa à escrita, assume o coração, mas um coração filosofante. E, portanto, isto tem tudo a ver com ela, com a sua maneira de ser. Aliás, há pouco, quando a ouvimos, sentimos também isso, uma aparente fragilidade. Mas que eu creio que é a demonstração, uma parte da sua força. Através da subtileza, através do feminino chegar aos outros com a cutilância. O legado cultural português que o orgulha mais? Bem, eu aí tenho que dizer, obviamente, a língua. E, dentro da língua, uma admiração muito especial por todos os poetas. A língua portuguesa é um orgulho ouvir falar português e, cada vez mais, como referi também, atualmente vivo num país francófono, onde existem 46 mil estudantes de português. E esse interesse pela língua portuguesa e ver o português assim falado, cada vez mais, é um orgulho imenso. Fui a Malacca. Entrei no Museu da Cidade de Malacca. O recepcionista do museu olhou para mim e disse-me, tu és português? Eu sou português, disse eu. Abro uma gaveta e mostra-me um postal da Universidade de Coimbra, à volta do ano de 1950. E fez a pergunta que mais me perturbou na minha imagem. Isto ainda está igual? E eu perguntei-lhe, mas porquê é que se quer saber? Porque o meu avô foi estudar para lá, eu fugi de Timor para aqui e guardo este postal. E depois acabou e disse assim, e se quiser ir à minha casa amanhã, eu faço de bacalhau. Porventura, terá sido o bocadinho de bacalhau que melhor me soube na vida. Foi o bacalhau de sentido. É isso que também a doutora Lídia tem que fazer, seja onde quer que for. Há sempre um bocadinho de Portugal e a ver de um bocadinho de Portugal, há um bocadinho de lusofonia. Como é que surgiu a ideia de escrever este livro? Isto foi das minhas viagens que ia fazendo pelo espaço lusófono. Eu ia fazendo registros fotográficos e, simultaneamente, ia escrevendo. O primeiro texto remonta a 2000, justamente no Brasil, na Bahia, que deu a capa deste livro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto